Oi, pra você que não me conhece, o meu nome é Ania Barbada E no vídeo de hoje eu tô aqui pra contar pra vocês o dia que eu viajei pra São Paulo Pra ir num evento de anime com um monte de amigo meu do Youtube Tem o Dria, a Fedubes, o Scott, o Chiba Enfim, tem muita gente nesse vídeo E eu literalmente fui nesse evento só pra encontrar meus inscritos Afinal, ninguém na merda do evento me patrocinou Se você quiser que eu vá num evento da sua cidade Manda mensagem pro evento pedindo pra ele chamar o Matoso Por favor, eu preciso de dinheiro Como se não bastasse essa humilhação, eu ainda tava com cosplay de Ania De vestidinho E eu nunca mais quero usar saia na minha vida Mas antes do vídeo, tá na hora de falar dos patrocinadores Só que com um pequeno detalhe Essa publicidade que vocês vão ver Era pra tá no vídeo do Haikyuu na vida real Só que o vídeo tá dando tanto trabalho Que chegou a data de postar publicidade E o vídeo não tá pronto Então, dentro da publicidade tem um monte de spoiler do vídeo É o que tem pra hoje Então tá aí, ó Boa publicidade pra vocês E eu prometo que o vídeo vai valer a pena quando sair E antes de seguir com o vídeo, meu nozada, se liga Sabe esse vídeo que vocês tão vendo? Muitas partes dele foram feitas no Underschef Filmora E eu não tô nem zoando O Filmora hoje em dia é um editor que torna o seu processo de edição muito mais prático e rápido Tipo, uma das funções dele é a ferramenta de Copywriting Que tem a inteligência artificial do chat GPT Ou seja, se tu quiser pesquisar alguma parada ali dentro Tu pesquisa e tu nem vai precisar esquentar a cabeça com Copywriting E também tem a ferramenta de transcrição de fala e texto Que ela cria automaticamente a legenda do que você tá falando no áudio do seu vídeo Que facilita muito pra legendar vídeo porque isso é um saco E uma outra coisa que eu acho realmente bizarro Mas é muito legal É a função de criação de imagem por IA Que você pesquisa o que você quer aqui dentro do Filmora E a inteligência artificial vai criar uma imagem do jeito que você pediu Os robôs vão dominar o mundo Além disso, a Filmora vai participar do IBC Que é um evento onde as mentes criativas, empresariais e tecnológicas se juntam Eu no cinema, quando a criatividade, o empreendedorismo e a tecnologia se juntam Ela chamou o Jordan One, que é esse mano aqui Que simplesmente é um editor muito pica Pra falar sobre a inteligência artificial dentro da edição de vídeo Tô falando, os robôs vão dominar o mundo, irmão Então se eu fosse você, eu ia ficar de olho nas redes sociais da Filmora pra não perder nada Então é isso, minha nozada já sabe O Filmora é um patrocinador daqui do canal que eu tenho muito carinho Porque eles sempre tão fechando comigo e eu consigo pagar meu aluguel Obrigado, Filmora Então, se você quiser continuar me ajudando assim a pagar minhas contas Baixe o Filmora aí, o link tá na descrição e no comentário fixado E agora, bora voltar pro vídeo Minha nozada, hoje é dia de anime Friends e eu tô de ânia Ó, pega Tô me sentindo uma menina super poderosa E aqui por baixo do vestido, cê pensa Deve tá com um shortinho Only, only cuecas A perna do Baru, ato de academia Não só uma cueca, como duas Tô na casa de Mano Franchi Dá um salve É isso Ah, aproveitar que tô falando em vídeo Olha só, um fã ontem me encontrou na Liberdade e me deu uma figurina do Goku Black Muito foda Eu sou muito fã de Dragon Ball Aqui tá a peruquinha e eu vou terminar de me arrumar E agora eu vou aprender a fazer delineado pela primeira vez na minha vida É hora de fazer o delineado É, peguei emprestado isso daqui com a Rina Então torçam por mim Eu nunca fiz isso na minha vida Vi um TikTok de uma mulher me ensinando E ela falou pra fazer no espelho Então eu não posso gravar Vou fazer aqui e mostro pra vocês o resultado Estamos indo proibendo Eu, Diana, completinho Meu delineado não ficou tão merda assim Talvez um pouco Rapaziada, já tô aqui no Anime Friends E... Odeio o Fila Eu odeio o Anime Friends Tô aqui, né, sobrevivendo na fila Na fila E o VIP O maior youtuber de todos na fila Ponto negativo também já O que você tá achando? Trouxe não, soro, meu nariz tá todo entupido Não pode falar a marca Acabei de ser assaltado Vim da porra do Rio de Janeiro Pra ser assaltado em São Paulo, ó Me levaram 40 conto com a porra desse saco de arroz, irmão Só porque nós não trouxemos o saco de alimento pra pagar meia Pô, mas tu também podia ter pensado em trazer o bagulho, né? Tá escrito lá? Por favor Vem vida de caipira não é fácil Rapaziada, entrei nessa porra Ninguém verificou se tinha alimento nesse caralho Paguei 40 conto à toa nessa porra Cês acham que dinheiro cai do céu, né? Ele nem tinha o alimento Ele comprou dois saquinhos de feijão Porra, comprei numa feira Eu tô bonito, então, olha lá Eu também, tô gostosa Não, você é uma criança Rapaziada, eu vou ensinar nesse vídeo Como hackear o Anime Friends 100% atualizado Rapaziada, ninguém verifica a meia entrada nessa porra O Dri passou com a meia entrada, ele nem é meia Ninguém liga pra nada, tá ligado? Por favor, isso é tudo fake Ninguém liga pra nada aqui não, tá ligado? Morra Morra todos E é isso aí, o Anime Friends, fica de aviso Vocês não chamaram o Carioca como atração? Tô aqui pra acabar com o evento Eu sou o homem mais perigoso do Discord Meu namorado, ó Rapaziada, faz esse vídeo bem pra mim pagar Tá bom? Obrigado E ele é o Franquine E ela é a Rina E eu sou a Anya Tô esperando o cachorro quente Pra cair de boca na linguiça Rentune, qual o seu próximo vídeo? Compilado de morte Rapaziada, Rentune, vou te mandar um enigma S&T Para mais, se inscreva Mais um assalto, rapaziada Quinta cor E olha a situação de barril dos meus amigos No clima de festa, no Anime Friends Todo mundo aproveitando Como tá feliz Eita, como tá feliz Cadê as cadeiras, mesa, comida? Cadê a credencial, hein? Cadê a credencial do Matoso, mano? Vou me matar Uma nova aventura está começando Sua missão é se divertir Muito difícil Vamos ver o que vai ter no Anime Friends Muitos animes e Friends Que morram os dois Rapaziada, tô aqui Olha o Davizão É isso Ah, que é isso O cara tá no trip O cara tá no trip Eu tô aqui com o Peter do Energia E aí, Nerd? É, Merit Peter aqui Vamos falar de Dragon Ball Esse daqui é o carro do Goku Black Você tá cuidando desse carro aí? Tô cuidando Na verdade, o Goku me deu Caras, eu sou muito bom Eu não tenho um tripé Pra gravar Eu gravo assim O que é que ele tem um tripé? Tripé de meio metro O cara consegue ser menor do que eu ainda Aí, ó, pra quem fala Que eu sou mais baixo do YouTube Banzinho e tri Menores que eu E digo E digo mais Rapaziada Achei meu irmão Olha meu irmão É isso Tô em família Esquece Gente, encontrei ela Oi gente, sou a Say Cat Eu gostei você é a Say Cat Eu sou a Say Cat Ele é o Say Cat Olha a Say Cat Ela é minha irmã de cabelo e girl Ela não é mais alta que eu A maior red flag de tudo É Bati no odigo Sem querer Cadê meus chifres? Tá na minha cabeça Ai Ai Você só pegou um chifre? Matoso é a menor das ânias A única que tá fazendo com as preceiras Mais uma ânia Minha família é linda Amo todos Eu vou apresentar a todo mundo Claudinha Fernanda Jurema Fernanda Isa E Laura Laura Ela é Laura Ela é Laura Eu amo Matoso, vai tomar no cu Ô, na moral Vai se fuder, mano Tem algum recado pro Matoso aí? Vai tomar no cu Rapaziada Isso daqui é pra você Fique hype Gente, se inscreve Eu queria fazer uma retratação E caralho Dri, vou descer você na porrada É então, é então Isso aqui é pro teu vídeo, mano Ô, ó lá Vou fazer som Vou parar Não tem nenhuma som Literalmente não Alafante Aí, viado Se liga no que eu achei Um adesivo desse Sabe quem que fez? Ela mesma Que é a artista A grande Genial Aí, ô, Rodrigo Caralho Aqui, ó Tô levando pro Digo Botar na motoca dele Ele vai amar Rapaziada Depois de anos Finalmente achei meu pai E minha mãe Foram comprar cigarro Me abandonaram Tão com uma testosterona É isso aí Carioca Essa arma aí Eu conheço Diretamente do Rio de Janeiro As mais gostosas E amigos Acreditem ou não Eu encontrei Ninguém mais Ninguém menos Simplesmente A mina que vendeu Vela de buceta E sabe esse negócio De live de NPC Que tá em alta agora? Simplesmente Ela foi a criadora Disso aqui no Brasil Você tem noção Que o meu dia Começou comigo Indo de Ania Pra um evento de anime? Eu amo ser youtuber Isso daqui é tipo Eu ir na BGS E me encontrar Com o Haluka Tá aí Vai ser essa A minha meta da BGS Esse ano Eu vou botar o Digo E o Haluka Pra se encontrarem Rapaziada Se liga nisso Partiu churras E aí Vamos churras? Eu quero É isso Vou chamar o Tsuki também Literalmente A minha dubladora Faz eu Ela é mãe Ele é pai Não sou Ela que é o pai Paguei 40 pontos no arroz Mas encontrei os outros Ó Blue Rock Meu Ele Maior anime de todos E Space Family E tem essa daqui Do Como é que é o nome? É pro Tem esse daqui também Que é E é isso rapaziada Tá bom evento Tamo indo pra casa Muito obrigado aí A todo mundo que colocou comigo Tirou uma foto Trocou um papo Vai tomar no cu Cês são gente boa pra caralho Tô morto Eu sou O Anime Friends Oh my God Eles podem não saber Não E é isso rapaziada Eu não era Anya Eu era o Matoso